Antes de chegarmos ao ponto de conhecer quais, então, são as soluções naturais para a sua próstata, aquelas que atacam a causa do problema, quero que você conheça os inimigos da sua próstata. No topo está a conversão da testosterona e hormônios femininos, como o estradiol e a estrona. Além disso, concorrem para essa situação toxinas presentes no ambiente e nos alimentos, como o bisfenol, chamados xenoestrogênios, encontrados em recipientes plásticos. Esses hormônios são capazes, por exemplo, de ativar genes cancerígenos, se em grandes quantidades, no corpo do homem. Outro agravante é a conversão em excesso da testosterona em DHT, ou de hidrotestosterona, pela enzima 5-alfa-redutase, que quando em grande quantidade, e dependendo da tendência genética, pode causar a hiperplasia prostática e mesmo a calvície, chamada de alopecia androgenética. Outros inimigos da sua próstata são a inflamação do seu corpo, a obesidade e a síndrome metabólica. Se você tem um corpo inflamado, a consequência também é a próstata inflamada. Além do processo inflamatório que elas causam, como vimos, há também o aumento da aromatase, que é produzida na gordura. Outro inimigo é a dieta rica em carboidratos, os principais responsáveis pela inflamação silenciosa do seu organismo. Por outro lado, há estudos que mostram que uma vida sexual ativa pode ser benéfica para a sua próstata, e que, quanto mais uma pessoa ejacula, menos riscos ela tem de desenvolver a hiperplasia e o câncer, porque evita a congestão prostática. Sabendo que os exames são falhos, os tratamentos incompletos, os inimigos numerosos, eu prefiro trabalhar com soluções naturais que atacam a causa do problema. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal